A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 1 a 6 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam diante de Jesus havia um hidrópico tomando a palavra Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus a lei permite curar em dia de sábado ou não mas eles ficaram em silêncio então Jesus tomou o homem pela mão curou-o e despediu-o depois lhes disse se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço não o tira logo mesmo em dia de sábado e eles não foram capazes de responder a isso caríssimo irmão, caríssima irmã as leis são feitas para o bem das pessoas não para destruí-las não para impedir-lhes a liberdade de darem os passos necessários nosso senhor quer ajudar-nos como ajudar as pessoas que eram interlocutoras dessa conversa a superar o chamado legalismo muitas vezes o cumprimento estrito de certas normas pode se transformar numa mania e é importante aprender o discernimento o que é essencial amar a Deus e amar o próximo existem normas e leis que não são essenciais podem ser feitas de uma forma ou de outra então a gente precisa aprender a discernir separar uma coisa da outra a norma principal da igreja é claro, depois da escritura o direito canônico seu último número diz assim o bem das almas é a lei suprema o bem das pessoas a salvação das pessoas aproveitemos esta sexta-feira que é dia de penitência para fazermos um bom exame de consciência de nossa vida e assim deixarmos nos transformar pela força da palavra de Deus que nos é anunciada que é a palavra de vida eterna e aí e aí e aí e aí e aí e aí